Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Liboni, médico-psiquiatra, professor de psiquiatria e bioética do curso de medicina, graduação e também pós-graduação em outros cursos aqui da Universidade Estadual de Londrina. Estou aqui com vocês para eu contribuir aqui com a minha parcela em relação ao conhecimento do que eu tenho e muitas coisas que eu também vou descobrindo nessa trajetória contínua da minha vida em relação às questões que nos envolvem e que do meu trabalho como médico-psiquiatra, dentro da minha formação de longa data, eu sou uma pessoa que sempre primou por um pensamento filosófico, de certo modo, em relação a vários aspectos da vida e a minha caminhada para a saúde mental e para a psiquiatria teve bastante influência disso. Eu sou aqui de Londrina, no Paraná, aqui no sul do Brasil. Se tudo der certo, bastante gente vai estar acessando essas aulas, então sejam todos vocês bem-vindos. E tenho a minha história rapidamente de ser daqui, eu me formei aqui em Londrina em medicina, fiz pós-graduação de residência médica em Ribeirão Preto, na faculdade de medicina lá da USP. Depois eu fui fazer a minha pós-graduação de mestrado e doutorado na USP em São Paulo, onde eu já comecei a entrar em contato com o universo da ética e bioética. E caminhei com a ética e bioética ao longo da minha vida de trabalho, inclusive dentro da atividade universitária, em diversas situações e movimentos. Estar aqui com vocês é uma coisa muito especial para mim, porque eu estou passando por uma fase de reconfiguração de diversas questões em relação aos meus horizontes dentro da minha área, sobretudo acadêmica, onde a bioética sempre teve como uma luz, uma forma de iluminação dentro desse projeto. E eu ter sido convidado por essas pessoas tão queridas para estar aqui com vocês é uma coisa que me deixou muito tocado inicialmente e, claro, apreensivo, porque é um projeto bastante desafiador, gravar as aulas, preparar as aulas, gravar as aulas para a gente poder conversar sobre diversos assuntos. E eu escolhi, dentro da minha ótica pessoal e também profissional, de falar com vocês sobre uma coisa muito importante do meu ponto de vista, que é algo que está muito, digamos assim, no universo, que nos envolve de convivência em relação a nós mesmos, as pessoas próximas e até com populações, até o próprio planeta, que é a nossa capacidade de se espelhar ao mundo ou de se inserir ao mundo. Então eu pensei em falar sobre empatia. É, sobre empatia, que é uma qualidade extremamente importante e inerente da nossa existência. Vou mostrar para vocês, ao longo desse projeto aqui, dessas nossas oito aulas que nós vamos ter, o quanto que a empatia é um produto de uma interação complexa, de diversos domínios da nossa existência e que traz para a gente, de uma forma muito impactante, muito importante, elementos de influência para o nosso comportamento e aquilo que eu considero extremamente importante para o nosso desenvolvimento como pessoa e humanidade. Então eu vou já dividir a tela aqui, para a gente começar a conversar inicialmente sobre o nosso trabalho e aqui começando o nosso primeiro slide, o que nós temos. Na realidade, eu queria trazer para vocês inicialmente a empatia como imperativo bioético. Eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula aqui hoje, e só para vocês terem uma ideia. Nós temos aqui o nosso programa, a empatia como imperativo bioético, nós vamos falar sobre a empatia, saúde mental e bioética, a influência de aspectos psíquicos, a empatia, saúde mental e bioética, os aspectos biológicos da nossa influência, do que influencia a nossa capacidade de empatia, empatia, saúde mental e bioética, a influência da saúde, desculpe, da sociedade, os elementos culturais. Falar também, que eu acredito que muitos devem estar com bastante dúvidas ou querem ter um conhecimento a mais sobre também como nós estamos, seres humanos, reagindo dentro das perspectivas de saúde mental a esse momento de pandemia na nossa trajetória. E terminar falando sobre empatia como um caminho ético em tempos de pandemia e para o futuro. O nosso programa dessa aula hoje tem aqui os tópicos divididos sobre empatia, conceitos, a empatia e o seu oposto, o egoísmo, a narrativa do egoísmo na história, dar uma ideia para vocês de como isso veio se desenvolvendo e o porquê que muitas vezes contra a empatia está o egoísmo como fundamento de comportamento em relação ao nosso funcionamento, a evolução histórica da empatia e finalizar aqui sobre a bioética para a gente ter uma ideia introdutória desses conceitos. E, claro, deixar para vocês bem pautado que, na realidade, o que nós vamos estar trabalhando aqui é uma dimensão conceitual, é uma dimensão reflexiva, filosófica, aplicada, porque a bioética é uma filosofia aplicada, de uma forma que, claro, para muitos vai ter aquele sabor, mas e aí, o que tem mais? Ou por que nós não aprofundamos determinados assuntos? Tem muita coisa. E se a gente pudesse, se eu pudesse, mas o formato do curso que tem uma característica mais introdutória, um curso mais, digamos assim, direcionado para um número maior possível de pessoas, não necessariamente especialistas em áreas específicas A, B e C, sim, vai ficar um pouco o sabor do quero mais. Mas já fica um convite, possivelmente, para a gente aprofundar alguns assuntos, se assim os ventos nos levarem. Então, como é que a gente inicia? Sobre empatia. Por que a gente está sentindo tanta falta de empatia hoje? A falta da empatia que nós estamos sentindo é porque nós estamos vivendo um mundo, de certo modo, individualista. Nós estamos vivendo uma realidade de funcionamento onde, muitas vezes, impera a noção do eu, em muitas dimensões. Aquilo que está funcionando, de certo modo, ao longo da nossa trajetória a serviço, do nosso desenvolvimento como pessoas, para a nossa sobrevivência, e aqui eu vou falar muito disso, sobre a questão de sobrevivência, se tornou um imperativo frente a uma realidade que não se coaduna com aquilo que nós já alcançamos como seres humanos. Porque no mundo hoje, onde se tem tanta produção agrícola, onde se tem tanta tecnologia para tantas coisas, por que a gente vive muito a falta desse elemento? Por conta de questões muito relacionadas ao individualismo e a falta da noção do eu, de uma maneira integrada com a sociedade. Então, dentro das literaturas que eu vou buscar para vocês, para falar em falta de empatia, vamos entender por que, melhor dizendo, qual é a definição. Aqui não tem uma definição, para se dizer, mas é que é um conjunto. Empatia é muito mais uma forma de comportamento de existência na minha avaliação. Mas essa literatura que eu trago aqui para vocês, e as literaturas, só para vocês entenderem, elas vão estar todas numeradas no final da aula, para vocês acessarem. Mas é a arte de se colocar no mundo, desculpe, de se colocar no lugar do outro, por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas, e usando essa compreensão para guiar suas ações. Muitos de vocês podem ter a noção de empatia como algo de você se simpatizar com a pessoa, de entender a situação dela. Mas é mais do que isso. Entender a situação e imaginar o campo de ação conforme a perspectiva dessa pessoa, que muitas vezes pode ser diferente da sua, visando sempre uma forma de convivência. E a ideia da empatia não é nova, como nós estamos falando de questões éticas e bioéticas. Ela ganhou proeminência com Adam Smith, no século XVIII, quando ele escreveu que a sensibilidade moral, e aí a empatia se coaduna muito com a sensibilidade ética e moral, nos ditames éticos e moral que nós prezamos tanto na nossa origem de convivência civilizada, de construção de civilização. Mas que a sensibilidade moral, que antecedia o conceito de empatia, ela se origina da nossa capacidade mental de trocar o lugar, e aqui te falta colocar o lugar, aqui vocês me perdoem, com o sofredor na imaginação. Então, na medida em que nós saímos da nossa condição interior, muitas vezes egocêntrica, egoísta, e nos imaginamos o lugar do outro, do sofredor, nós estamos começando a ter contato com a empatia. E pro alemão, filósofo, eu diria professor de filosofia, Carsten Stuber, e eu vou usar bastante essa literatura dele, é maravilhosa, que é um texto bem denso sobre filosofia em relação à empatia que está na internet, também a literatura está aqui, ele coloca assim, o conceito da empatia é utilizado para se referir a um amplo espectro de capacidades psicológicas, pensadas como centrais para se constituir os humanos como criaturas sociais, e que nos permitem saber que as outras pessoas estão pensando e sentindo, bem como se engajar emocionalmente com elas, dividir com elas pensamentos, sentimentos, e cuidar do seu bem-estar. Então, nós temos um inúmero complexo, e já construindo com vocês a ideia de sensibilidade moral, de domínios psicológicos, de capacidade imaginativa, de capacidade de centramento, de você sair do seu centro, do seu eu, indivíduo, e pensar dentro da perspectiva de coletividade. E só para vocês terem uma ideia, olha aqui, nós temos aqui um exemplo de fenômeno, como eu coloco essa foto, o nosso querido pastor, o Dr. Martin Luther King, que lutou de tantas formas por questões muito justas, dentro da história, o quanto de empatia existia nele nesse momento. No contraponto, que nós podemos falar aqui, eu falo muito nas minhas aulas de bioética, sobre o nosso Hitler, que dentro da sua história teve uma passagem igualmente, eu diria, marcante, aqui entra um pouco de polêmica, porque ela fala, ah, não, o professor Marcos Liboni é nazista, nada disso, porque aquela situação, da passagem daquelas pessoas que muitas vezes trazem o maior sofrimento para nós, na realidade, elas estão mostrando o quanto que nós temos que, muitas vezes, se contrapor a essa situação, até pensando um pouco no nosso querido Victor Frankl, para nós modificarmos, muitas vezes, a forma de pensamento e progredir, e muitas vezes utilizar esses exemplos como aquilo que a gente tem que lutar, daquilo que Jung falava também, das nossas sombras, da nossa parte mais negativa, vamos dizer, e destrutiva. Mas, falando disso, nós temos a empatia, e para entender isso, esse livro, que é o do Roman Krznaric, que é um sociólogo inglês, que me veio na mão, eu falei, nossa, que interessante colocar esse livro também como uma referência bibliográfica, nós temos hoje, ele fala aqui na sua literatura, um enorme declínio dos níveis de empatia enquanto aumenta a epidemia do narcisismo, levando ao individualismo e egoísmo. Mas nós somos naturalmente egoístas? É natural do ser humano ser egoísta? Ele colocou, e eu achei interessante nós fazermos esse levantamento histórico, o egoísmo na história, ele remonta, bioeticamente, desde épocas bastante longínquas. Thomas Hobbes foi um dos primeiros, que na sua obra Leviatã, ele falava que o ser humano tendia naturalmente egoísmo e destruição, e aqui vale dizer que ele escreveu essa obra no meio, nos tempos da guerra civil inglesa, onde tinha muita destruição, muita dificuldade, e ele viu o ser humano como um ser humano incapaz de autodeterminação moral, e que ele precisava de alguém que pudesse impusesse a força, que pudesse impuser, impoder, e falava de um estado forte, de um estado opressor, de certo modo, para não permitir que as pessoas se autodestruíssem, de certa forma. Junto disso, o Adam Smith, que alguns anos antes falou dessa capacidade moral do ser humano de se colocar no lugar das outras pessoas, falou que ele também acabou sendo um defensor do egoísmo, segundo o Chris Narek, porque ele, na sua obra Riqueza das Nações, ele deu ênfase no egoísmo no ser humano, e aí entra um pouco a questão também sociocultural, do dinheiro, do capitalismo, quanto que isso impacta as pessoas também no seu desenvolvimento. Mais à frente, o Charles Darwin, não vamos deixar de falar nele em alguns momentos, eu já falava isso em outros momentos das aulas de bioética, ele falou nas origens das espécies que a evolução do ser se dá pela competição. Ideia eclipsada, alguns anos mais tarde, por Herbert Spencer, outro aficionado pela ideia do revolucionismo, que criou a expressão a sobrevivência dos mais fortes. E aí nós tivemos essa ideia, e muitas vezes, até hoje, nós temos essa ideia da sobrevivência dos mais fortes, que nós estamos em eterna competição. Para terminar essa parte, segundo Freud, o querido papai Freud, como sempre fala, dentro do seu olhar influenciado pelo ambiente cultural da Segunda Guerra Mundial, descrevia, deu a entender que o ser humano tem uma natureza primordialmente destrutiva, egoísta, autocentrada, e que ele é um animal selvagem que vai, com a qualidade do desenvolvimento psicológico, desenvolvendo possíveis capacidades imaginativas e descentradas de comportamento ético. Então, nós temos aí o Thomas Hobbes, nós temos o Adam Smith, temos o Charles Darwin, mais Freud, que fala que o ser humano é naturalmente egoísta, de certo modo. Mas e ao contrário do egoísmo? Então, o próprio Adam Smith, aqui, nessa sua obra, sobre a teoria dos sentimentos morais, ele tinha uma visão mais completa e complexa da motivação humana. E ele dizia, por mais egoísta que supõe um homem, evidentemente, há alguns princípios na sua natureza que o fazem interessar-se pela sorte dos outros e considerar a felicidade deles necessária para si mesmos, ainda que na extração dela, senão o prazer de contemplá-la. E isso é uma coisa importante para nós pensarmos, porque foi mais, com o comitante, um pouco mais à frente, porque foi em 1759, já mais um século depois, Edward Tichner, um psicólogo inglês estruturalista, e o estruturalismo teve uma parte importante no entendimento de muitas questões que até hoje estão voltando à tona dentro da própria psicologia, eu entendo isso dentro da própria psiquiatria, ele introduziu, foi ele a primeira pessoa que introduziu a palavra empatia, que veio do grego empateia, que significa entrar no sentimento, ao traduzir no alemão ein Fühlung, que significa sentir dentro de si. Antes o termo para designar empatia é o que hoje nós conhecemos como simpatia. Então, gente, muito importante que é essa questão assim, sentir dentro, entrar no sentimento. Ein Fühlung, esse termo foi estudado pelo filósofo alemão Theodor Lips, familiar com o trabalho de David Hume, que transformou o conceito de Ein Fühlung, empatia do século XIX, provivente da estética alemã, conduzindo com um papel central nas ciências sociais. E a questão da estética é muito importante, porque na sua obra, A Estética, Lips ligava o homem, liga o homem à nossa percepção estética, de perceber o belo fora da experiência interna, e a percepção de uma outra pessoa corporificada como criatura mental. O que isso quer dizer? Que a natureza da empatia estética é sempre a experiência do outro ser humano. Gente, isso é uma coisa muito importante, que é o que nós vemos, por exemplo, quando a gente vai ver a obra de arte, quando a gente vai ouvir uma sinfonia, quando a gente vai ver com arte, por exemplo, que está tão embaixo de certo modo no mundo hoje, que parece que a gente perdeu a possibilidade de olhar o belo. Quando eu ouço, que eu já tive o prazer de ver uma obra de Van Gogh, por exemplo, por que eu me emocionei, eu me emociono quando eu vejo isso? Porque eu sinto o que o Van Gogh sentiu. Então, essa questão, essa conotação da empatia como uma experiência do belo através do outro é muito interessante. Através dos sentidos e do trabalho do outro que entramos em contato com o belo e o poder transformador da estética. Nesse sentido, a empatia é entendida como um fenômeno de imitação intrínseca, onde a minha mente espelha as atividades e experiências mentais de outra pessoa a partir das suas atividades mentais e expressões faciais. Aí a gente já entra um pouco na questão da biologia. Em última instância, a empatia é baseada na disposição inata pela mímica motora. A partir de 1940, nós tivemos dois significados iniciais de empatia, como os mais estudados, a empatia como a dação em perspectiva, aquilo que nós chamamos de empatia cognitiva, e empatia como resposta emocional compartilhada, que é a famosa empatia afetiva. Vou falar mais para frente disso. Em 1948, tivemos Jean Piaget, um psicólogo construtivista, cognitivista, que ele colocou mais ainda elementos com o estudo dos desenvolvimentos de estágios operacionais das crianças, que a gente pode aprender empatia, porque na realidade, no meu ponto de vista, gente, empatia é algo importante para a nossa sobrevivência da espécie. Vamos falar mais disso à frente. E onde que a bioética entra nisso? A bioética entra como uma ciência que vai assumir dessa maneira todos esses conceitos que eu estou colocando aqui e colocar dentro dos princípios filosóficos, porque tudo isso que nós estamos estudando, assim como o Potter, que cunhou o termo bioética, não foi o primeiro, eu sempre falo isso, eu tenho que mudar esse slide, ele foi o que trouxe a questão da bioética no caráter de ciências da vida, ele concebia essa ética como a relação do homem e do meio ambiente dependente do meio psicossocial humano. Então, a bioética nesse contexto, ela entra como uma ciência que traz os conceitos filosóficos de tantos, aqui nós já colocamos vários, e pode trazer o entendimento da empatia de uma forma aplicada. Mas empatia é só uma questão filosófica, gente? Vamos ver, né? a bibliografia de hoje, se vocês quiserem acessar, tá? E até a próxima aula, tá bom? Um forte abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto